Olá, galerinha! Eu sou a Lorena Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, gente, eu estou aqui com um vídeo inédito e tem muitas pessoas fazendo e eu também vi muitos comentários aí. Olha, pra quem não sabe, meu irmão, ele tem 7 aninhos de idade e é assim que eu tava pensando hoje, sentada no sofá, olhando a TV. Porque, hum, vou arrumar uma namoradinha pro meu irmão, né, gente? 7 anos, já tá na hora, já... Só que não, tá, gente? Não tá na hora, não. Só nos 25 que vai poder namorar. E olha lá, não, na verdade, 27 anos, talvez ele possa dar um beijinho, porque é meu irmãozinho, é meu nenenzinho, gente. Ó, lembrando que esse vídeo aqui é uma brincadeira, eu vou estar arrumando pretendentes pra ele. E assim, comenta aí embaixo se você quer ver a reação dele quando ele assistir esse vídeo. Comenta aí e deixa muito like se você quer ver. Se inscreve no canal e lembrando que hoje também tem vídeo no canal Irmãos Oliveira e no Miga Sua Louca. Eu vou deixar o link aí embaixo pra você. Me segue nas minhas redes sociais, como está aparecendo bem aqui na tela. E agora, bora arrumar uma namorada pro meu irmão, né, gente? Então, meus lindos, minhas lindas, eu tô aqui com a mamis. Fala um oi aí, mamis. Olá, galerinha. A melhor companhia pra decidir uma namorada pro meu irmão é a mãe dele, né, gente? Mãe, o que você acha sobre isso? Tá arrumando uma namorada com meu irmão, sendo que ele tem 7 anos de idade. O que você tem a dizer? Essa ideia foi sua, né? Claro que foi minha, mãe. Ele já é um homenzinho. Já tem 7 aninhos de idade. Já tá na hora, mãe. Tá atrasado. Não, pessoal. Vou deixar ele dar um ar com 30 anos. Ih, acho que tá pouco. Aumenta isso aí, mãe. Uns 40. Aí, talvez, ele dê um beijo na bochecha da menina. Talvez. Talvez. Isso aí. Olha só. A primeira pretendente para o meu irmão é uma lindinha. É a Valentina do canal. Erlânia e Valentina. Gente, eu acho que a Valentina tem uma chance, assim, tão boa com o meu irmão. Por quê? Porque ela é fofa, ela é engraçada. Vamos dar uma olhada aqui no canal dela, ó. Eu vou gravar a tela, gente, porque parou de gravar. Então, já tô gravando aqui e vamos entrar no canal da Erlânia e Valentina. O que você acha, mãe, da Erlânia e da Valentina? Olha, mais lá pra frente, bem mais lá pra frente, bem lá pro futuro. Aham. Ela é uma ótima pretendente. Olha só. Ela tem 8 milhões de inscritos. Gente, isso é ótimo. São 8 milhões de inscritos. Eu acho que já é um ponto positivo, né? 8 milhões de inscritos. Ah, o quê? Um ano de namoro e o Rian explodiu. Verdade. Ó. Ela é muito divertida. Ela é linda. Olha só os vídeos dela, gente. Com a mamãe. Ó. É uma boa pretendente. Comenta aí embaixo o que você acha da Valentina ser uma boa pretendente pro meu irmão. Pessoal, voltando aqui pra Valentina. Ó, ela tem vídeo de slime. O Rian adora slime. Tem vídeo na piscina. O Rian gosta de piscina. Mas o quê? Mãe, eu acho. Sério mesmo. Que ela é uma ótima pretendente pro meu irmão. Pretendente número 1. Inclusive, pessoal, comenta aí embaixo se você já tá torcendo pro time Valentina. Comenta aí. Hashtag Valentina, gente. E um grande beijo pra minha amiga Erlânia. E pra Valentina também. Gente, já sei. Vai lá no canal da Valentina e comenta assim. Hashtag Valentina namora o Rian. Vamos fazer rebuliço. Pessoal, a próxima pretendente pro meu irmão é a Maria Clara do canal Maria Clara JP. Vamos dar uma olhadinha no canal dela. Ó. Ela faz vídeo de piscina. De mais o quê? De slime por telepatia. Mas tente não comer. Olha só. Piscina, Rian gosta. Slime, Rian gosta. Comida, ama. Tá vendo, mãe? Quanta coisa em comum tu tem. Muito, hein. Inclusive, eu quero mandar um beijão pra Carol. E eu quero mandar pra Maria Clara e pro JP. Ó. Mãe, eu tô gostando desse vídeo, hein. Eu tô encontrando ótimas pretendentes pro meu irmão. E não esquece de já ir comentando aí pra quem você tá torcendo. Quem você acha que combina mais. Porque eu quero ler os comentários, tá, gente? E agora, mãe? A próxima pretendente. Quem vai ser? Eu vou dar uma olhadinha aqui na lista que eu fiz. Porque sim, gente. Eu fiz uma lista de pretendentes pro meu irmão. A próxima pessoa... Planeta das Gêmeas. Vamos ver isso aqui. Planeta das Gêmeas. Tá? Ó. Eu já acho elas lindas. Acho elas muito fofas. Ó. Ah, mãe? Olha só o vídeo aqui. Namorado da Nicole. Então, será que a Nicole já tem namorado? Quantos anos a Nicole deve ter? Acho que não. A idade do Rian. Sete, oito anos. Então, vamos ver aqui a Melissa. Ó, a Melissa é bonita. Ela faz slime por telepatia. Ela tem vídeo de comida crua versus comida cozida. Elas são gêmeas, né, Lu? Isso é. Gente, comenta aí quem você acha que combina mais com o Rian. E outra coisa. O Rian ia saber diferenciar a Nicole. A manhinha. A manhinha. Com a Melissa. É o amor, mãe. Se for pra dar certo, ele vai saber diferenciar uma da outra. Será? Comenta aí se você acha que combina mais com o Rian. A Nicole ou a Melissa, gente. Hein, Lu? Oi. Luizem que gêmeas namoram uma mesma pessoa? Manipulam os namorados. Manipulam? Manipulam. Então, né? Elas aqui também são pretendentes. E vamos pra próxima. O Rian vai ficar como? Duas? Ele vai ficar perdido. É. Eu acho isso. Vamos ver agora a Luluca, mãe. Luluca. Ó, crescendo com o Luluca. É linda, mãe. Ela é muito bonitinha. Ah, e o fato que eu observei na Luluca, que ela também tem um canal de games. E o Rian é apaixonado por games. Eles podem fazer vídeos jogando games entre namorados. Ó, ela tem vídeo de slime. Sabe onde ela mora, mãe? São Paulo, se eu não me engano. Ó, é longe, hein? É longe, mas... Quantos anos ela tem, Lula? Eu acho que ela tem uns 10, 11. No máximo, 12. Não, acho que no máximo 11 mesmo. Não. Teve a festa dela, mas eu me perdi. Mas acredito que seja 12. Comenta aí embaixo, gente. Quantos anos a Luluca tem? Sério, sabe qual é a verdade, mãe? Eu não sei a idade de quase ninguém aqui dessa lista. Eu tô perdida. Mas, ó, lembrando, né, gente? É uma brincadeira. A gente não tá de verdade arrumando uma namorada pro meu irmão, até porque ele tem 7 anos de idade, gente. Tá muito novinho. Ó, mãe. Ela tem vídeo de... Mas estamos vendo, né, Lula? Quem combinaria com ele? É, talvez no futuro. Ele converse com uma dessas meninas. Quem vai poder dizer que não, né, gente? Só no futuro. Então vamos ver se vai dar certo aí um dia, talvez. Vamos continuar olhando aqui, ó. Ela tem muito vídeo de slime, mãe. E o Rian ama slime. Ó, bolha de slime. Sabe o que eu tô achando, mãe? Eu e o Rian, a gente tem uma dificuldade em fazer uma bolha. E já que ela faz tantas bolhas, ela poderia ensinar o Rian pro Rian ensinar. E a gente conseguir fazer uma bolha. Muito interessante. Eu gostei da Luluca. Eu acho que ela é uma ótima pretendente também. Na verdade, eu acho que todos são ótimos pretendentes. Vamos pra próxima, mãe? Vamos. Já sei. Bel para meninas. Vamos olhar. Bel para meninas. Ó, a mãe aparece no canal. A Fran. Tem a Nina. Mãe, tem a Bel. E tem a irmãzinha dela, a Nina. Que é muito fofinha. Mas ela é muito nenenzinha, né, mãe? Não, a Nina não. Então vamos analisar aqui a Bel. Ela é linda. É fofinha. Dá vontade de apertar as bochechinhas dela. Ela faz vídeo de telepatia. Ela é do Rio de Janeiro. É do Rio de Janeiro. O que já facilita um encontro. Um jantar. Uma saída ao Starbucks. Nossa. O que, mãe? Como assim, né? A gente tem que arrumar uma coisa legal. Um encontro legal aqui. Mas o que? Ó, vídeo de roleta. Ela faz também. Mãe, tô gostando desse vídeo. Eu acho que quando acabar a gente vai ter já uma opinião formada aí pra namoradinha do Rian. Verdade. Mas é vocês que vão decidir. Lembrando, muita curtida pro Rian reagir a esse vídeo. Por favor, deixei muito like. Ele vai reagir a esse vídeo como alohane. Sabe o meu medo? De ele ficar bravo. É. De ele falar, poxa, irmã, por que você tá fazendo isso? Eu não quero namorada. Galerinha, eu tenho que confessar uma coisa a vocês. Sempre quando eu falo, Rian, você tem alguma namoradinha no colégio, hein? Mãe, eu sou criança ainda. Eu não namoro. Gente, o Rian, ele é ícone. Então se minha mãe falar assim, e as namoradinhas, Rian, não tem curto e grosso. Mas eu tenho uma história pra vocês, que eu nunca te contei. Quando o Rian entrou na escola, lembra? Aqueles cabelinhos cachadinhos dele. Sabe, loirinhos, bonitinhos. Aí a gente tava, era uma sexta-feira. Cantando o hino nacional da escola. O virador, branca. E aí, ele deu uma bitoquinha na menina, mãe. Era uma loirinha. Aí eles estavam na fila. Aí ele deu a mão pra loirinha, e eu fiquei olhando assim, sabe? Mas tem quanto tempo isso? Ah, muito. Foi quando ele entrou na escola. Então ele era bebezinho ainda, praticamente. Ah, mas ele deu uma bitoquinha. Um ano e meio. Então isso não conta, Lua. Mãe, tem certeza? Não, ele era bebê. Mãe, eu fiquei apavorada. E eu não podia sair da formação pra ir lá e perguntar, meu Deus, o que que é isso? Não podia. Mas ele era bebê, tadinho. Mãe, valeu. Valeu sim, senhora. Vamos ver a próxima da lista? Vamos. Já sei. Super curiosa, quer? Juliana Baltar. Ah, ela não amou. Nossa. Eu vou gravar pra ela de novo, porque toda hora, gente, quando o telefone descansa, para de gravar. Mas a Juliana Baltar deve ter uns 12 anos, né? Uns 12 anos. É. Bem grandes. Não, mãe. Pro Rian. Mãe, vamos analisar aqui a pretendente? Vamos. 1, 2, 3 e... Já. Desnecessário. O que é isso? Eu parei aqui. Parei tudo. Vocês pararam aí também, galerinha. Ó, a irmã da Juliana Baltar participa de alguns vídeos. Eu esqueci o nome da irmã dela. Rafaela Baltar. Isso! Rafaela Baltar. Ó, slide por telepatia. Momô. Mãe? Ih, tem a Momô aqui no vídeo. Tá rindo, mãe? É, Momô. Você tá rindo, mãe. Não, eu tô achando engraçado do jeito que você falou. Tem vídeo de comida. Tem vídeo de... Mãe, que legal! Tente não deslizar pela caixa errada. Também tem esse vídeo. Expectativa versus realidade. Idade. Ó, tem muita coisa em comum, hein, mãe? Muita coisa boa, né? Só tem um lado negativo. Qual? Idade. É. Mas a Juliana é um amor. Ela é um amor. Ela é muito linda também. E fofa. E engraçada. Gente, vamos pra próxima. Porque quem vai decidir isso é vocês. No final desse vídeo, vocês têm que comentar a hashtag com o nome da melhor pretendente pro Rian. E é você que escolhe. Se você acha, por exemplo, que a Juliana Baltar, você vai comentar a hashtag Juliana Baltar. Então, tá na mão de vocês desse dia namoradinha pro meu irmão. E parou de gravar a tela de novo, mãe. Parou? Parou. Eu vou ter que gravar de novo, mais uma vez. Vê se pode isso, mãe. A próxima da nossa lista é a Julia Silva. Ai, amo demais a Julia Silva. Gente, eu acho ela tão linda. Deixa eu entrar aqui no canal dela. Peraí. Julia Silva. Olha. Nossa, ela é linda e tá morando no Canadá. Tem noção? O Rian pode fazer várias viagens pra visitá-la, né? Dá um oi. O que você acha, mãe? Vai ficar a cara essas passagens. Mãe, você não pode atrapalhar a linha do amor, mãe. Não pode fazer isso. Existe isso, linha do amor? Não, eu acabei de inventar mesmo. Ai, ai, ai. O melhor vídeo. Eu sou dessas. Ó, abrindo o LOL. Olha. Olha. O papai e Silva. Participa de vários vídeos com ela. Papai e Silva. Mas o quê? Nossa, ela faz muita coisa de LOL. E eu não sei se... O Ria não gosta de LOL, né, mãe? É de menina. Ele não gosta de LOL. Ó, mas tem filme. É doce. O Ria gosta. Mas o quê? Tem slime. Mas a distância é muito grande, né, Luan? Mãe, a distância é gigante. É muito grande. Então vamos pra próxima pretendente, né, mãe? Vamos. A próxima, gente, é a Luara. Decidi apelar, sim, senhor. A Luara, ela já... Ela tem quantos anos? Quatorze? Quatorze ou treze? Não é, mãe? É. Eu acho que é treze anos. Ai, eu vejo ela no Music. Ela faz cada vídeo. Legal no Music. Eu gosto muito. Ó. Slime temática. Hotel Transilvânia. Mais o quê que ela faz? Eles estão concordando, é isso mesmo? Com a pretendente do Rian? Ó. Ó, mãe, tá difícil ver aquilo que ela não faz. Porque ela faz coreografia. Roubaram o meu crush. O nome do vídeo dela é Roubaram o meu crush. Será, mãe? Interessante. Será que ela já tem um crush? Um namorado? Um pretendente? Não sabemos. E nunca saberemos. Por quê? Ué, mãe, não sei. Vamos para a próxima pretendente. A próxima pretendente vai ser... Brinque com a Lari. Brinque com a Lari. Olha, que lindinha, mãe. Meu Deus, ela é muito fofa. Ela é linda mesmo. Que vontade de apertar. Ó, rico versus pobre. Momo, três horas da manhã. Mais o quê? Bebê reborn. Legume versus slime. Slime telepatia. Mãe, tem muita coisa em comum. Ela fez os dois clipes, né? É, que é me bailando, né? É isso. Eu achei muito legal. Beijão. Ó. Então, se... Eles combinam. Ela pode chamar o Rian para participar do clip dela. Ela não era onde? Se eu não me engano... É no Rio de Janeiro. É no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. Ponto positivo. Gente, eu mostrei para vocês todas as pretendentes do meu irmão em mente. E lembrando, se você quer a parte 2 desse vídeo, comenta aí embaixo. Hashtag mais namoradinhas para o Rian... Não, não. Hashtag pimentinha namorando. Comenta isso, gente. Hashtag pimentinha namorando para eu voltar com a parte 2 desse vídeo. E também deixa muito, muito, muito like. Explode o dedo like. E outra, gente. Não esquece de comentar qual a sua pretendente predileta. Até o próximo vídeo. Beijos!